o podcast do Jorge tem o prazer em receber um convidado que poderia estar em qualquer outro do meu canal porque tem muita história com a bola sem a bola mas voltou a fazer história agora pelo Juventus né Sérgio Soares seja bem-vindo obrigado Jorge obrigado pelo convite de prazer estar falando contigo falar um pouquinho de futebol falar desse momento que a gente viveu no Juventus e que agora retornando para a gente montar um um elenco aí está uma série a dois digna das cores do Juventus ou seja brigar por algo grande dentro da competição olha eu assumo que eu tava falando com a tua assessoria no Paulo estão a dois eu lembro quando eliminou a ferrinha falei nossa vai ser a história perfeita do centenário tudo e bateu na trave quando deu e eu fiquei pensando ficou um gostinho de que ficou algo incompleto né essa tua volta tem esse sentimento né é ficou com gostinho de quero mais né do gostinho que que era possível naquela bola na cabeçada do do Cezinha que a bola do que a bola saiu passou perto a chance que nós tivermos para poder chegar a uma situação dentro do último jogo e claro mas fica toda a satisfação do trabalho feito né porque nós recuperamos o Juventus dentro da competição chegamos no mata-mata onde pegamos um concorrente onde era favoritíssimo que era a ferroviária e conseguimos eliminar e claro no jogo do Velo a gente trabalhou para para chegar mas é que são coisas do futebol coisas que acontecem dentro do futebol agora a volta a expectativa é grande a gente sabe né a responsabilidade também e mais uma vez contar com o privilégio de estar no comando ainda no ano do centenário isso para mim é algo muito especial a gente tá trabalhando muito forte antes de a gente entrar na live aqui eu falei tava conversando com o empresário que a gente tá vendo os jogadores para poder montar né fico 25 horas dia 24 horas é muito pouco agora nesse período que parece que é curto demais o tanto de jogador que a gente tá olhando que a gente tá vendo materiais conversando com empresários dentro da nossa realidade financeira evidente para a gente conseguir montar um elenco que possa brigar e honrar o nosso torcedor e quem sabe né é o objetivo é esse é trazer o Juventus de volta para a série A1 do campeonato paulista que o Juventus faz muita falta é porque vamos lá para o torcedor ainda é cedo que estamos em outubro mas o que que muda essencialmente do trabalho anterior para o trabalho atual claro que que nem você disse pegou um trabalho andamento trabalho que a gente tava fazendo cantícolas é outro patrocinador uma situação diferente o que que muda muda o patrocinador muda muito elenco muda pressão como é que chega pelo menos a qual é a ideia concepção desse projeto o paulistão a dois dois mil e vinte e cinco a muda o elenco né a gente a galera que jogou a copa paulista por exemplo né vai não infelizmente não vai ficar ninguém né e é uma decisão da parte de cima e a gente tem que ali buscar montar o elenco é montar esse elenco para para a série A2 então já muda nesse sentido o futebol quando você monta desmonta e remonta é ali já já traz uma pressão porque você precisa trazer resultado com o elenco completamente diferente e aí a gente sabe que montar desmontar e remontar é muito complicado dentro do futebol então isso já causa uma pressão a minha volta traz uma expectativa para para que a gente possa repetir o que foi feito e a e fazer ainda melhor ou seja que é conquistar o acesso né cria essa expectativa a gente sabe da responsabilidade nesse sentido então é tem vários componentes diferentes e importantes para 25 25 não começa em janeiro para nós 25 já começou a gente tá aí trabalhando muita seriedade muitas reuniões com presidente né para que a gente possa fazer um bom planejamento e o planejamento é começar a correr tudo bem dentro daquilo que a gente espera a gente sabe que sempre vai ter um desviozinho alguma coisa e consertado ao longo do percurso normal ainda mais campeonato de tiro curto sem dúvida acontece de tudo é viagem toda hora e como eu gosto de falar nesse canal e outros também paulistão a dois é o campeonato que eu mais gosto de ver mas acho que para jogar deve ser uma atenção horrorosa principalmente porque todo mundo é candidato acesso nos anos para cá tem sido assim tipo é que você sabe a copa paulista era o time que caiu para três e o time que subiu com a três é que dá para fazer de diferencial que 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 é critério hoje para o sérgio soares montar esse elenco que deve vir um monte de empresário um monte de jogador tem algum critério muito específico se fala não preciso que o jogador atleta seja isso o critério que eu adoto para montagem do elenco é você ter jogadores competitivo a competição vai pedir competitividade e é disso que a gente tá procurando trazer e formatar o nosso elenco a a formação não é de um time a formação é de um elenco tô trabalhando em cima disso é o primeiro critério que eu adoto é ter atletas competitivos atletas que realmente sejam atletas na concepção da palavra porque o campeonato de tiro curto você tem que evitar o máximo de problema possível porque isso pode te trazer um prejuízo grande então são esses critérios e evidente claro a parte técnica também né dentro da nossa realidade jogadores que tenham qualidade para que a gente possa formar um grupo competitivo e e obter resultados são critérios que eu adoto quando eu formo um grupo de atletas dentro normalmente a gente traz uma peça ou outra né nesse caso do Juventus a gente tá trazendo quase quase não estamos trazendo praticamente um elenco inteiro que é um desafio e é diferente montar um elenco para o Juventus questão de campo torcida cultura até um é muito diferente nesse caso assim até para atrair um atleta no caso é a verdade que quando você tem apenas um semestre para jogar você tem dificuldade para poder contratar porque o atleta hoje ele quer segurança né que a estabilidade ele ele dá preferência para para clubes que tem o ano inteiro você faz contrato de um ano e esse é o tipo de estabilidade que os atletas buscam é eu o nosso poder de convencimento ele vem também por pela pelo fato de eu estar no Juventus né e também pelo fato de você estar num clube que tem muita visibilidade a gente sabe que jogar na Javari a Javari você performando bem a Javari tá sempre cheia tem muitos empresários assistindo jogos na Javari hoje tem vários canais que mostram a série a dois então tem tem várias situações que você pode argumentar para convencer o atleta a vir vestir essa camisa no clube super tradicional é do futebol brasileiro e é um clube querido por todos Juventus é o segundo clube de todo paulistano então assim e eu por eu conhecer toda essa história né você acaba conseguindo convencer os atletas a vir vestir essa camisa e tem atletas que querem vir para Juventus e de repente não tem assim a característica que a gente gente quer para esse momento justo e um ponto que você puxou que eu acho bem interessante que diferentemente talvez do tempo em que você era atleta hoje a concorrência para mercado fora eventualmente até mercado que não tem tanta visibilidade mas um calendário mais inteiro para o ano atrapalha nessa concorrência né sem dúvida o calendário cheio faz diferença o atleta que é isso que é contrato de um ano né e o Juventus precisa precisa alcançar isso né o Juventus precisa tá numa série a um Juventus precisa tá disputando aí uma série de competições nacionais para que você tenha tenha aí tranquilidade para contratar os atletas e fazer contrato de um ano e parar com esse negócio de montar e remontar time você monta o time para dois aí você desmonta para a Copa Paulista e monta para a Copa Paulista isso é ruim isso traz muita dificuldade então Juventus precisa subir e precisa estar aí numa numa série a um uma série de de campeonato brasileiro e isso vai facilitar e o Juventus vai acabar ficando na frente de algumas equipes na hora de contratar pela visibilidade que Juventus tem na minha época Jorge a gente ia para Javari tinha torcida Jujovem né a galera todo mundo fala ah o Juventus enche uma Kombi hoje não o Juventus tem torcida e bota o time bem a Javari bomba lá a gente vê ali que tem a Jujovem que é setor dois e o Juventus os juventinos tradicionais todo mundo gosta de ir na Javari é um ambiente extremamente familiar nós pudemos observar agora nesse nesse momento importante que nós vivenciamos né de ter a Javari com quatro mil pessoas três mil pessoas gente para fora querendo ver o Juventus então hoje o Juventus é um grande atrativo bom sempre foi eu sou eu sou parcial nessa hora eu não sou torcedor do Juventus ou da Ponte mas sempre que tinha a chance de ir na Javari fui sempre até jogo que nem era da Ponte mas é realmente um ambiente muito legal e esse paulista dois com a transmissão do futebol paulista e dos outros canais deu gosto de ver né muita torcida até em percentual de estádio cheio com certeza um dos grandes líderes mas mesmo em número de gente nos estádios era comparativamente dos maiores então é legal ver o Juventus pujante assim mas você falou do seu tempo tudo e eu falava fora do ar contigo que eu queria fazer uma entrevista um pouco diferente porque você tá muito entrevista também pelo fato de ter bastante história mas em uma entrevista que eu tava que eu fui convidado com pessoal de uma coca tava até o filho falando ele falava do da vivência que teve no exterior é enfim por causa da sua carreira como atleta e pergunto essa vivência no exterior influencia muito treinador hoje a história bastante né hoje o fato de você poder viver uma outra cultura e outra cultura futebolística não tem a dúvida nenhuma que ela te agrega demais para você desenvolver dentro do futebol brasileiro é futebol brasileiro sempre foi um futebol onde tinha um jogo muito funcional que é um jogo de movimentações hoje o futebol você precisa de organização para ter esse equilíbrio né e e lá fora tem esse jogo organizacional que é muito parecido que se joga na Europa e você acaba tendo achando o equilíbrio né nós eu acho que nós não podemos perder a nossa essência coisa que a gente tá meio tempo procurando saber o que que a gente quer fazer né então você atuando lá fora você traz realmente muita muitas situações importantes para você agregar dentro do seu trabalho principalmente no nosso ambiente interno um outro papo que eu tive felizmente tô com alguns anos de canal eu não falei contigo que eu tava esperando a hora certa acho um horário que futebol brasileiro é uma loucura né então pelo menos agora não que seja loucura mas dá para respirar um pouco eu falei com Betinho um tempo e Betinho falava não Sérgio que me falava ficava na minha orelha lá para trabalhar junto depois lá de Santo André tudo mas de onde surge a ideia de ser treinador Sérgio porque é algo que você sempre carregou então quando eu fui para o Rilau em 92 o Candinho me levou né para o Rilau e o Candinho ficou dois meses no no Rilau e foi para a seleção da seleção da Arábia Saudita e quando o Candinho ia fazer a convocação e o Rilau é um time que abastecia a seleção o Candinho me ligava e perguntava como que tava determinado jogador para falando tá assim tá assado tá assim tá assado e quando eu via esse cara tava na relação falei pô ali eu falei opa peraí eu acho que entendo um pouquinho desse negócio aí eu tinha 24 anos 23 ou 24 anos eu falei bom quando eu parar de jogar eu vou ser treinador não estipulei um prazo nada quando eu fui me preparando observando mais os trabalhos dos treinadores né essa comunicação com o atletas do Rilau e o Candinho fazendo convocações tive oportunidade de trabalhar com o Vanderlei né fui fazer faculdade enfim foi me preparando enquanto atleta e quando chegou em mil em 2004 na Copa do Brasil e eu conversava muito com o Betinho quando nós jogamos no São José principalmente no São José a gente tem uma relação muito legal eu Betinho a gente é padrinho de casamento padrinho de filho ele do meu filho da filha dele enfim é uma relação muito intimista mesmo sempre falei pô eu quero ser treinador e o Betinho nunca queria seguir essa carreira de treinador eu falei não Betinho bora você vai ser meu auxiliar vamos trabalhar junto e vamos fazer igual o Filipão o Filipão e o Murtosa né os caras estão juntos aí naquela época tava junto há muito tempo e a ideia sempre foi essa e eu fui maturando ao longo da minha vida da carreira me preparando dentro do campo de jogo já era um cara que tinha uma leitura tática né sempre gostei dessa parte e sempre observando os meus treinadores pegando sempre algo para poder levar no momento em que eu parasse de jogar e me tornar treinador de futebol é porque quem só um torcedor que acompanha imagina que foi do nada assim se acabou virando de lado virou treinador e conquistou que conquistou né não foi 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 se preparando mesmo a decisão ela foi eu era um jovem de 24 anos já tinha decidido o que eu queria quando terminasse minha carreira de atleta e fui me preparando ao longo do período quando a oportunidade surgiu eu posso dizer para você que eu estava preparado né surgiu ali com 37 anos eu fui auxiliar do chamusca naquela copa do Brasil onde nós ganhamos né e na sequência o chamusca foi para o São Caetano e eu assumi é o comando técnico do Santo André ali agradecer aproveitar agradecer o Jair que infelizmente não está entre nós o Sérgio do Prado que hoje é diretor lá no Guarani de Campinas e o atual presidente o Celso Luiz de Almeida que é o que também era diretor na época era vice-presidente se não me engano eles me deram oportunidade mas era oportunidade para um cara que estava preparado e é assim que a gente tem que procurar fazer agora você falou de 2004 eu tava no jogo no jogo lá do palestra do Parque Antártica ainda eu não sou palmeirense eu sou ponte pretana mas tava lá acompanhando e vivo no jogo histórico do Santo André você imaginava como você imaginava que ia ser uma carreira de treinador porque já são 20 anos né eu ainda me considero um menino ainda mas são 20 anos tipo mas só te lembra muito mais como treinador do que como jogador hoje em dia imagina com certeza tem a passagem do Palmeiras os caras lembram muito que eu atuei no Juventus são as equipes que marcaram um pouco mais eu tive um período no Guarani de Campinas mas com certeza hoje a galera me conhece muito mais como treinador do que como atleta de futebol mas é tudo pelo que a gente vem fazendo são conquistas importantes trabalhos significativos que realmente chama atenção então acaba que você chama a atenção da galera eu sou o treinador que mais dirigiu o Santo André 250 jogos chegamos em final de Copa do Brasil coloquei o Santo André na Série A do Campeonato Brasileiro fomos campeões da A2 final contra o Santos 2010 final do torneio do interior então assim são muitos jogos são muitas conquistas dentro do clube que acaba chamando a atenção e trabalhos no Atlético Paranaense no Havaí no Cereso Osaka do Japão no Bahia no Ceará no São Bernardo na Portuguesa recentemente que nós fomos campeões e trouxemos a Portuguesa de volta para a Série A2 para a Série A1 e o próprio Juventus esse ano que a gente bateu na trave mas um trabalho bacana talvez não acredite que é por isso que chame mais atenção o fato de ser treinador sim, é quase uma geração de torcedores acompanhando só vendo você como treinador em grandes posições mas uma coisa eu fiquei curiosa mais uma vez puxando o gancho de Betinho Betinho começa o ano estava lá em Liel fez um campeonato maravilhoso e acho que todo mundo imaginava que Sérgio Soares ia estar em algum clube e você não começou o ano treinando um clube o que é critério hoje para você para pegar um projeto com certeza te ligaram porque você tem uma bagagem enorme eu recebi algumas propostas logo quando eu saí da Portuguesa mas eu entendia que o trabalho da Portuguesa ele foi muito bom e eu teria que pegar um projeto meio que parecido com o que foi feito dentro da Portuguesa que tivesse condições para que você para que a gente chegasse e desenvolvesse um trabalho para conquistarmos alguma coisa e tudo que chegou foi longe disso então por isso que eu acabei não aceitando e fiquei esperando e o tempo foi passando, passando quando na verdade se completaram sete meses e não veio um projeto nesse nível porém o fato de estar muito tempo inativo acabou fazendo com que eu aceitasse uma proposta de ir para o Autos lá do Piauí que na verdade com o maior respeito pelo Autos pelo presidente Varton agradeço a eles a ter feito essa mas não era algo onde a gente deveria ter ido era para ter calma ter esperado ainda mais e surgiu uma proposta para o Floresta que é o time lá de Fortaleza e a gente foi para lá também na sequência e acabou que agosto, se não me engano eu acabei saindo e dessa vez no Juventus eu também tive algumas propostas só que eu entendi que era melhor aguardar do que ter feito o fato de ficar muito tempo parado como foi feito no pós-portuguesa e aceitar uma proposta onde você não conseguiria desenvolver trabalho e é isso que agora eu mesmo é você desenvolver trabalho da continuidade dos bons trabalhos e apareceu o Juventus e o Juventus eu conheço bem tem o presidente Tadeu é uma série A2 de muita competitividade no ano que vem é uma competição que será muito disputada e então vai se chamar muito a atenção essa competição por isso eu aceitei para desenvolver esse trabalho onde a gente vai ter possibilidade de fazer um bom trabalho e ter visibilidade da sequência a nossa carreira Mas Sérgio você acha que o mercado acha que depois de meio ano um ano parado o treinador esquece que é futebol? porque eu acredito que a avaliação feita pelos dirigentes acaba tendo alguns critérios e esses critérios é que talvez te afaste um pouquinho de você estar desenvolvendo num trabalho de imediato mas eu acredito que é isso que você falou se você fica parado seis meses treinador pelo menos no meu caso quando eu fico parado eu vou estudar vou me reciclar vou melhor buscar conhecimento você está crescendo para quando você pegar um trabalho você está melhorando cada vez mais talvez na cabeça dos dirigentes eles pensem diferente É porque é incrível eu que acompanho a tua rede social há muito tempo é incrível como você mantém a rede social ativa e de forma relevante não postando qualquer coisa você está lá vamos meu filho buscando conhecimento fazendo contato você é imparável assim mesmo ou é só essa profissionalismo na comunicação no caso? Não eu gosto de estar sempre ativo a gente precisa estar extremamente atualizado para o que acontece dentro do futebol a rede social ela acaba te dando aí mostrando um pouco daquilo que você está desenvolvendo é evidente que eu não coloco tudo mas eu coloco algumas coisas para mostrar que a gente não está num clube de futebol mas você está vivendo futebol e é isso que eu procuro fazer por isso que a gente movimenta demais a rede social e aí falando de Betinho de novo não só legal dele mas está tentando campeonato online que está dando para acompanhar e até quando eu bati o papo com ele eu perguntei do estilo dele de tantos anos também agora como treinador como mudou mudou muito o teu estilo de ser treinador a tua cabeça daqueles tempos lá quando você começou no Santander para cá como que é hoje como que se comporta o Sérgio Soares como treinador como é que você chega num trabalho novo? Ah mudou bastante mudou bastante o Sérgio Soares de 2004 2005 2006 é completamente do Sérgio Soares de 2020 2021 22 23 24 a experiência também te ajuda nesse sentido apesar de eu ter jogado futebol por 19 anos você comandar é completamente diferente hoje eu sou eu reconheço que eu sou um profissional diferente sou um profissional ainda melhor eu 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 consigo enxergar isso né e dentro do meu dia a dia na gestão hoje lá em 2005 por exemplo era um algo muito impositivo porque era assim que eu vivenciei enquanto atleta os treinadores falavam e povo baixava a cabeça e vambora né e eu como comando fui muito em cima disso e fui mudando ao longo né e hoje em dia não hoje em dia é uma é um ambiente de conversa de troca de ideias com os atletas com a minha comissão a gente vai buscar desenvolver sempre o que fica confortável para todo mundo e que nos traga que possa nos trazer resultado então com certeza o Sérgio mudou bastante de quando começou para o Sérgio Soares da atualidade é que acho que a sociedade os atletas o futebol mudou também né e nada a nada você começa de um jeito o jeito que você viu como referência ainda deu certo né eu falo sempre o seguinte né Jorge a sociedade mudou e o futebol faz parte da sociedade o futebol não é uma sociedade a parte da sociedade então se a sociedade mudou o futebol também as pessoas elas fazem parte desse contexto acaba que ocasionando uma mudança também dentro a nível de comportamento a nível de lidar com o outro com o próximo e eu enquanto comando eu também sigo essa linha de mudança agora dessa linha de mudança a gente falou que vai montar um elenco novo o que mais muda no Juventus comissão é a mesma já dá para ter uma ideia de quando esse time vai estar pronto mesmo para começar das caras então a comissão vai estar chegando eu, Caio e o Denis tem a comissão permanente lá do clube e a gente começa a trabalhar a partir do dia 11 de novembro a gente começa vamos ter a nossa apresentação e começar os trabalhos exame médico aquelas coisas que tem que fazer de início e começar a desenvolver trabalho dentro do campo conceitos que eu acho que é importante você quando está montando você monta uma equipe e se está chegando você aplicar conceitos para dentro da sua equipe e o dia a dia do treinamento é que vai desenvolver esses conceitos comportamentos para os jogos porque na oportunidade anterior você pega um projeto que já estava em andamento até com um treinador que estava mais tempo de que meramente no campeonato vindo ano anterior tem uma ideia de botar uma cara mais sua o que é a cara mais Sérgio Soares hoje em dia tem já uma ideia do que é esse tipo de time eu gosto de um jogo bastante propositivo né Jorge eu gosto de um jogo bem propositivo eu acredito nisso eu acho que isso é muito importante você fazer aquilo que você acredita nessa montagem que nós estamos fazendo é trazer jogadores que que tenham facilidade para absorver esse tipo de comportamento de jogo quando eu cheguei na equipe do Juventus eu já tinha visto o Juventus jogar alguns jogos até porque eu vou sempre na Javari e evidente que respeitando muita coisa que o Jorge fazia não era terra arrasada e peguei algumas coisas do Jorge que o Jorge vinha fazendo só foi ajustando dentro daquilo que eu gosto e fizemos o time andar e o time com certeza andou agora é um momento diferente a gente está chegando montando esse grupo montando esse elenco eu vou procurar dentro daquilo que eu acredito em futebol que é um jogo de ter a bola de agredir o adversário a gente procurar uma marcação forte estar correndo o tempo inteiro ser intenso para que a gente possa superar os adversários independente do adversário é esse comportamento que eu quero aplicar dentro da minha equipe então vai ser bom foi interessante já ver o Juventus esse ano não só a questão do centenário mas vai ser bem interessante acompanhar todo mundo gosta brasileiro gosta de um jogo bonito não tem como é verdade porque às vezes nem sempre é às vezes é um jogo que dá para fazer o jogo que fizeram contra o Ferroviário os dois a prova foi essa você fez um jogo que era dá para fazer e levou do jeito que tinha que levar então é verdade é verdade mas conseguir fazer isso acho que vai cativar ainda mais gente ainda mais com acesso que a internet dá hoje a ideia é essa a gente sabe que você cria uma ideia e vai aplicar para dentro do campo de jogo e eu espero que os caras absorvam o máximo possível e absorvendo a gente comportamento eu não abro mão a gente vai ter que ter um comportamento agora a questão técnica e tática eu tenho que achar a melhor a melhor formação tática para esses atletas mesmo sendo atletas que eu estou escolhendo a dedo mas de repente dentro do dia a dia do trabalho o atleta tem uma característica diferente e você precisa respeitar essa característica para fazer as coisas encaixarem para que a gente possa buscar os resultados acho que é isso é a obrigação do treinador você facilitar para que o atleta possa performar e entregar o melhor se dentro da minha ideia o atleta não está conseguindo absorver e entregar o melhor o que a gente pode melhorar para que ele possa ficar mais confortável e entregar e é isso que eu vou procurar fazer a minha linha de trabalho é muito em cima disso é deixar o atleta mais confortável para que o atleta entregue performance e entregue resultado que é o que a gente vai buscar numa competição como a da A2 ano que vem né Jorge como eu falei vai ser legal ver vai ser legal acompanhar como já é normalmente legal de acompanhar e pô muita boa sorte para a típica que você já tem um vínculo tão grande com esse clube o do ABC também mas o teu histórico aí como atleta tudo é diferente então será bem legal ver isso e conseguir cravar esse acesso para um que vai ser muito difícil ninguém está deixando de falar vai ser um campeonato duríssimo tem muita muita gente aí com possibilidade tem muitos clubes que vão brigar e vão brigar a gente fala de Ferroviária e Ituano porque hoje o Ituano ainda está numa Série B e a gente torce para que continue a Ferroviária e Ituano são clubes de Série B tem orçamentos maiores que todos que estão aqui na Série A2 mas não vai ser eu vejo diferente por exemplo quando o Ponte Preto e o Novo Horizontino tiveram uma participação na Série A2 e jogaram a competição e nadaram de braçada e acabaram conquistando o acesso e isso era claro dentro da competição que eles subiriam hoje eu já não vejo desse jeito acho que Ferroviária e Ituano vão ter companhias e muitas companhias na briga por esse acesso então a gente sabe e a gente quer que o Juventus também seja uma dessas companhias para incomodar para brigar pelo acesso junto com mais na minha opinião tem no mínimo 10 clubes aí que vão brigar por essas duas lágrimas isso quando sempre surge um ou outro mas de 16 10 é muita coisa a gente sabe que o campeonato vai ser realmente duríssimo duríssimo e todo mundo tem que abrir o olho porque senão acaba ficando de fora da fase de classificação que é ali a primeira segunda fase que classifica os oito é porque e no fim das contas o campeonato 24 foi mais equilibrado que o 23 o meu da minha ponte 23 foi como você falou a dor de braçada sim é verdade sim e no campeonato terceiro ano que já foi mais equilibrado o sétimo e o oitavo subiram né imagina ano que vem que eu acho que vai ser mais equilibrado ainda é verdade a verdade que no primeiro mata-mata do primeiro ao quarto caiu todo mundo caiu todo mundo então a gente sabe que tem a experiência da competição é importante classificar né chegar ali entre os oito classificar e depois saber que depois é um outro campeonato independente de que posição que você terminou você tem possibilidade de conquistar o acesso e ir até o título da competição bom independentemente da forma como chegar na segunda fase você consiga não só levar a tua experiência mas passar essa confiança esse conhecimento que você tem que faz uma diferença esse é outro campeonato total né é outra dinâmica é dá outro charme pro torneio eu falo ainda bem que o meu time não tá mais porque é uma tensão horrorosa mas é um campeonato muito legal de se ver e é uma vitrine sem dúvida com certeza é um campeonato que chama atenção tem grandes profissionais no banco né os times estão se movimentando aí você vê o Grêmio Prudente levou o Guedes São José levou o Macir Júnior lá no Primavera tá o Marquioli na Ferroviária tá o Rocha que deve continuar no Ituano não sei se o Valentim vai continuar mas também é um grande profissional e aí os times estão se movimentando né e vão ter gente no banco gente experiente tem nego contratando a rapaziada tá contratando porque sabe o grau de dificuldade que vai ser a competição e a gente tem essa noção e é importante ao longo da competição a gente usar toda a nossa experiência para que a gente possa fazer com que o Juventus classifique o Juventus vai para a competição brigando pensando em coisa maior isso daí é fato mas a gente sabe também a gente tem consciência que vai ser um campeonato duríssimo e aquele que conseguiu acesso e conquistar o título da competição tem que bater palma porque vai vencer venceu aquele que venceu uma guerra porque eu acredito que vai ser uma guerra jogo quarta e domingo quarta e domingo quarta e domingo nas primeiras rodadas é um desgaste absurdo enfim Jorge vai ser um campeonato muito gostoso vai ser um campeonato muito gostoso de disputar isso e contar a distância das viagens ir para Votuporanga voltar é um negócio Votuporanga Grêmio Prudente Lins imagina Grêmio Prudente versus Votuporanguense a preguiça que vai dar só na viagem vai ser um campeonato que vai ter estrada mas a gente sabe que faz parte que você tem que se preparar bem tem que ter uma boa estrutura para que você possa suportar bem esse desgaste que no final vale muito a pena porque você subir para a Série 1 do Campeonato Paulista numa 2 de muita dificuldade de muitos clubes tradicionais todo sacrifício valerá muito a pena sim não tinha me dado conta de que no banco a lista de treinadores que você falou é tudo gente que passou Série A Série B algum Série C mas estamos falando de uma segunda estadual que é a segunda estadual de São Paulo que é uma competitividade diferente temos que dar os parabéns à Federação Paulista porque a gente sabe que estar na Série A1 não é fácil se sustentar na Série A1 não é fácil estar na Série A2 e buscar o acesso também não é fácil haja vista que tem clubes tradicionais como a própria Ferroviária que caiu e ainda não voltou então a gente sabe do grau de dificuldade as competições realmente elas se tornaram competições extremamente atrativas e de muita competitividade sem dúvida vamos acompanhar assim como uma 3 também o surgimento da 4 a 3 fica mais acerrada ainda com certeza com certeza a vitrinha aqui é boa espero que a minha seja boa te dê pé quente também Sérgio eu vou poder falar mais vezes contigo ao longo dos anos não estou à disposição vamos trocar ideia vamos falar sempre porque a gente está chegando para um campeonato muito interessante para mim nos últimos 10 anos é uma Série A2 mais difícil nos últimos 10 anos então a gente tem que estar todo mundo podendo divulgar todo mundo falando porque vai ser um campeonato muito gostoso talvez um campeonato mais competitivo do que de um jogo técnico por causa do nível dos times a gente espera que tenha qualidade técnica mas eu acredito que vai ser muita competitividade muito jogo brigado mais brigado do que um jogo com praticidade que faz parte da competição mas espero que o Juventus tenha aí a briga e também apresente um bom futebol que possa encher os olhos de todos como o Paulistano que também amo Juventus não vou negar torcer bastante pelo sucesso muito obrigado uma vez mais Sérgio obrigado por abrir esse tempo de montar o elenco já que você falou de novembro mas tem que montar um elenco então obrigado por abrir essa janelinha no teu tempo e poxa até a próxima valeu Jorge eu que agradeço o tempo está corrido sim mas é sempre um prazer estou sempre à disposição a gente pode combinar e fazer sempre uma resenha obrigado pelo convite maravilha grande abraço tchau tchau valeu tchau